Não, agora é perdidão na vida Então, depois de uma reconfigurada básica Nos comandos aqui do jogo Bora continuar essa brincadeira aqui Cá, então, esse eu não configurei Bora, construiu o que aqui Bastante treinamento, beleza É com o carinha ali, tem aqui R aqui pra trocar Cá, olha lá, você consegue carinha Que viaja, o jeito que ele fala Ah, espaço também troca de personagem Então como que pula aqui Viaja, calma aí, calma aí, calma aí Aí, beleza, agora sim, espaço pula Ok, crime de fazer Caraca, tá alto pra caramba, tô no jogo Não consigo baixar mais que isso Tá, beleza, então, bora lá Não sei o que aconteceu, mas bora lá Toma choque Precisa achar mais um Opa, aí sim, hein Show, foi E agora? E agora? Ah, deve ser aqui em cima Ô, carinha Não, não, não Vamos pra cá, então Ah, achei mais um aqui Toma até choque Olha o sapinho pulando Caraca Foi Ah, maneiro da missão Caraca Ah, tem alguma coisa aqui Ah, nossa, quanto carinha nada a ver Tá Ah, o que que isso aqui? Ah, olha só Olha só Isso mesmo Olha lá, você consegue, carinha Tô, o cara tá se agachado aqui Aê, beleza Monta ali, ó Caraca, foi metade só Ok, tem o resto agora, né Deve estar desse lado Quebra isso aqui Deve ser isso aqui Isso aqui, então Isso aqui, ó Aê, beleza Só tô pedindo montar aí Show Eita Burra, não, é Fica parado esperando Sabe o que que eu ia ajudar Ah, beleza Caraca, tinha alguma coisa ali em cima A escada da Jaume enferrou Alguém digita o código de segurança de novo Cara, desistiu ali Bora lá, então, né Mete até choque nisso Uh, portão aberto Caraca Foi Não, não Esse cara é estranho Ovaros Hopter Nossa Caraca Alguém só Atirem Atirem Nossa Beleza, hein Caraca Eita, onde que tá Aqui, hein Que viagem é essa Ah, que interessante Onde que eu estou Estou no deserto Eita, aqui estou montando Estou montando um Raptor Ah, isso mesmo R Ah, essa mulherzinha aqui Espaço Olha o tamanho do pulo dela Que viagem é essa Ah, reto aí Quebra isso aqui Quebra isso aqui Não, não Cai Ah Pô, você Dá o pulão porque você não sobe aqui Olha lá, quase subiu Ah Será que dá pra montar aqui? Ah, dá pra montar daqui Caraca Tá bom, tem uma escada agora, né Será que eu consigo pular aqui em cima? Ah, não, dá Eles ficam escorregando no alí Tá bom Caraca, esse lugar é grande Olha só Quebra tudo que uma hora vai dar pra construir alguma coisa Sabe isso aqui Ah, tem que trocar de volta aqui Então troca Ah, deu certo Caraca, essas coisas loucas Não, sai disso aqui Tem muita confusão Ah, tem que trocar aqui de volta Show, monta isso aí, hein E aí, mas então Pra quem não sabe Eu tô fazendo uma série de Monster Hunter Aqui no canal Passa lá pra vocês verem aí Nossa, tá muito top Coloquei o primeiro episódio já Nossa, aí sim Caraca, boa, 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 boa Beleza Ah, sobe por ali então Beleza, só preciso dessa tesoura, né Que ele falou ali Vou subir aqui Sobe Aí, beleza Vamos pular pra cá já Tem uma tesoura por aí, né Ah, não tem nada aqui Eu pensei que tinha uma tesoura Quebra tudo, quebra tudo Opa, deu pra montar alguma coisa em cima Ah, uma escada Ah, mas pra que uma escada aqui? Tá Se tem uma escada é pra esse carinha subir, né Deve ter alguma coisa ali em cima Monta aí O que que é isso? Caçar de aranha? É isso mesmo Ah, era só mais um colecionável Eu não quero isso Eu quero fazer a missão A história Ah, vamos vir aqui então de uma vez Vai que não precisa de tesoura, né Ah, ele tinha Ah, deve ficar apertando Vai lá então Caraca Uh, aí sim, hein Caraca, tem alguma coisinha na frente Quero subir Ah, não dá pra ir lá Não Ah, tem que ir por trás ali Nossa As pessoas são muito inteligentes, né Tá, preciso de uma roda e um guidão Tá, tem rodas aqui pra caramba Aqui é uma roda aqui, ó Ó, tem um guidão aqui, ó Ó, tá cheio de guidão aqui no chão Por que não pega? Tá, deve tá aqui dentro, hein Quebra isso aqui Mesmo? Tinha um guidão ali Perdidaço Olha só, pra você, senhora Encaixa ela Vai sim, hein Caraca, o que que é isso? Que viagemza Ô, louco Que violência Caraca, por destruir tudo isso aqui, ó Nossa, aí sim, hein Caraca, muito item Muito dinheiro Muita grana Caraca, ô, que satisfação Por destruir tudo isso aqui, ó Caraca, o que que eu faço? Tô perdido Ah Olha só quem chegou John Hammond Sai, sai disso aqui Aí, beleza Trocar Monta aí, carinha Ok, que bicho é isso agora? Uma cama elástica Legal Saltadores Ah Saltadores E essa mulherzinha, né Não, não, não Não, isso que eu quero Aí, beleza Ah Aí, ó Cheguei Cadê o John Hammond? Caraca, tem muita coisa aqui Ei, que estranho Essa vana não é Lego, né Opa Quem pensa que é? John Hammond Eu tenho uma ilha Um tipo de reserva biológica Espetacular Não poupei despesas As atrações vão enlouquecer as crianças Se conseguir persuadi-los A aprovar o parque Poderia acabar a tempo O que tem nesse parque? Coisas do seu interesse Que resumido, hein? Rapidão Nossa Vocês, ah Desenterram dinossauros? Bem Tentamos Esse cara é louco, hein? É o matemático que sofre de um deplorável excesso de personalidade Caótico Caótico, na verdade Tá bom Chegamos aqui mais uma vez Na ilha Sorna, né? Eu acho que Caraca Opa, prólogo completo? Aí sim 40 conto Boa Vai continuar agora Pula tudo aí Pula tudo Ele é nublar Caraca Sorna Sorna é a última ilha lá Ah, que interesse Interessante Uhul Jurassic Park Prepare os rifles de choque Opa, daí Opa, daí Começando aqui mais um vídeo Cancelo Opa, daí Começando aqui um vídeo de Lego Jurassic World Isso mesmo Ah, caraca Aí sim Começando esse vídeo top aí Essa série aqui Eu quero Nossa, vai ser muito top Fazer uma série desse joguinho Eu gosto muito dele É Agora a gente acabou, né? O Jurassic World Evolution Vamos começar aqui Aumenta demais ainda essa história Vai ser muito top Assim Eu recomendo muito jogar, sabe? Recomendo muito jogar É uma coisinha muito top Bora começar aqui, né? Vamos reparar Beleza Graças Que word Nice Sim, hein? Vamos começar pelo parque Desde o início Ah, aqui eu escolho então, né? Qual Por onde eu começo, né? Não, não Pelo parque Sem dúvida Caraca Não, eu vou pegar isso aqui da frente? Bora lá Uhul Acelera Acelera Mete a marcha aí Ah, espaço que dirige aqui E acelera aqui Top Será que dá ré aqui? É, infelizmente esse carro não dá ré Então eu tô ferrado Se eu bater ele aqui já era Não, talvez dê ré Só que eu não sei qual botão que é Ó, bem complicado mexer aqui no Jogar pelo PC ou joguinho Lego Complicado, hein? Caraca Ok, o que eu tenho que fazer aqui agora? Destrói tudo Destrói tudo Violência Ah, tem alguma coisa aqui, hein? Escavando Caraca Ah, esse aqui tem que montar R O que faz aqui, hein? Ah, nossa Nossa, tá cheio de pessoas pra pegar aqui Caraca Será que é esse aqui? Deve ser, né? Deve ser o Remond Vai lá Abre aí Pra baixo, pra cima Pra baixo Top, hein? Show de bola 42 contos Nossa, lá Tá, vamos continuar então Remond vai dirigir agora Vai lá, Remond R Drummond, pulei Uhul Caraca, top de dirigir carro aqui, hein? Eita, o que aconteceu? Caraca John, vamos deixar claro Os investidores que eu represento estão preocupados Se eles não se convencerem em 48 horas, eu não me convenço Forço você a fechar, John Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Caraca, os ratos ali na frente Que viagem Não, os ratos aqui, ó Sai daqui, rato Sai daqui, rato Sai daqui, rato Sai daqui Cação do rato Ok, o Vilosapter Tá ali embaixo E tá bravo, hein Mas então Eu vou finalizando o vídeo por aqui Deixa lá, inscreva-se, compartilhe e comenta E se vocês quiserem Continuar essa série aqui Como eu disse Deixa o like Comenta aí Que vocês esperam dela Acho que vai ser muito top É... Não acho que vai ser tão longo assim, né Porque é só fazer a história rapidão Bem top, hein Show de bola Mas vai ser muito bom E se acabar esse Lego Vocês gostarem demais Eu posso trazer vários jogos Legos Aqui, hein Pro canal Comprei aí bastante Pra gravar E vai ser muito divertido Mas então Tchau, falou E até mais